A ideia do Shisalá surgiu por uma homenagem ao craque egípcio, que é talvez o maior jogador árabe da história, pelo menos da história recente. E a gente quis homenageá-lo com um burger bem grande, um burger duplo. A grande diferença do Shisalá para um Shisalá tradicional é que o nosso é uma versão árabe, é um duplo burger de café, de 150 gramas cada um. Uma maionese de zata, que é uma especiaria bem típica árabe, acompanha, claro, salada, alface, tomate. Para fechar o lanche, vai uma cebola crisp e um pão de brioche. Desde que a gente inaugurou ele no cardápio, junto com o início da Copa, é o nosso segundo lanche mais pedido. Acredito que o nome chame a atenção, pelo menos desperta a pessoa para saber do que se trata. E aí quando ela lê, que é um burger duplo, duplo queijo, enfim, é um matador aí de fora. A importância do Shisalá para o orgulho árabe, primeiro de tudo, acredito que leva o nome do Egito e dos outros países de língua árabe para o mundo. Mostrando aí a importância do, não só do futebol, mas enfim, da cultura árabe, fica aí em destaque. Minha torcida na Copa vai, não tenho como negar, sou brasileiro, então claro que é para o Brasil também e para todos os países árabes. O Egito era uma grande esperança, principalmente pelo Salah. Ainda tem aí uns times na parada, Tunísia, Arábia Saudita, quem sabe até o Marrocos passe para a próxima fase. Vamos ver.